Fala galera, ligadinho aqui no meu canal, Naltinho Brasil, mais uma vez aqui com mais um vídeo, apesar de ser rapidinho, mas estou aqui novamente para publicar outro vídeo para vocês, hoje não tem trabalho de piso, mas tem outro tipo de trabalho, daqui a pouco eu vou subir um vídeo para vocês aí no Youtube, espero que gostem, vou editar um vídeo agora e está aqui a minha ferramenta de trabalho, meu cantinho de trabalho aqui, simplesinho mas aconchegante, beleza pessoal? Eu estou fazendo essa filmagem com a câmera da marca Eken 4K Ultra HD como vocês podem ver, eu estou gravando a voz do celular, através do celular, porque a câmera é muito boa de resolução, de imagem e tudo, só que o som dela, não sei se está com algum tipo de problema, mas está deixando a desejar na verdade, então gravo aqui e só inverto depois os dois áudios, beleza gente? Só para dar um alô para vocês aí que até meio dia aí, devo soltar o vídeo, espero que gostem, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ajeitar para dar um alô para vocês aí, é isso aí pessoal! De antemão vou pedindo a todos aí que se inscreva no meu canal, ajude o nosso canal a crescer cada dia mais, não se esqueça de deixar o like em nossos vídeos e também ativar o sininho para receber notificações de outros vídeos, beleza? Domingão, hoje é dia, deixa eu ver aqui, 27 de dezembro, acabando o ano de 2020, ano conturbado, ano muito difícil, infelizmente nesse ano aí, aliás há uma, duas semanas, eu perdi aí meu querido paizão pescador José Antônio, foi pro céu, está lá com o papai do céu é muito triste, né? Mas, cremos que nós vamos sair dessa aí e Deus vai proteger a todos nós aí, beleza? Então vamos lá, que o ano de 2021 seja melhor do que foi esse ano aí de 2020, né gente? Sabemos que as coisas tendem a cada vez ficar mais difícil, mas a gente que tem Deus no coração, tem o papai do céu protetor, crê que sempre será melhor. Então, desejo a todos vocês aí um próspero ano novo, que seja um ano de bênçãos, um ano de felicidades e muita saúde e principalmente aí que venha, é, os cientistas venham descobrir uma vacina que seja eficaz contra esse vírus aí, beleza? Agradeço a todos por mais um ano em que estiveram aí acompanhando o meu canal, é, e peço a vocês aí que se tiverem dúvida quanto ao trabalho que eu faço, ah, por favor escrevam no comentário aí, porque assim, é, eu não deixo meus inscritos sem resposta. Então todos os questionamentos que tem lá no vídeo, em cada vídeo, eu respondo com muito carinho e dedicação a cada um de vocês. Então se tiverem dúvida, pode colocar lá no comentário, tá bom? Aproveitando aí, gente, é, os vídeos que eu publico, vou pedir uma grande gentileza pra vocês. É, pega o link do vídeo, joga lá no teu Facebook, nos grupos de, de, de Facebook, é, no próprio Facebook direto, né, na linha do tempo, é, o nosso vídeo ter bastante visualizações e ficar com relevância, tá bom? Mais um ano que vai entrar aí, eu peço que vocês, continue seguindo o meu canal. Você que não é inscrito, aproveite agora, se inscreva no canal, porque esse ano aí promete muitos vídeos legais. Tá bom, gente? Agradeço a todos, a todos imensamente. Tá jóia? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho